Agora nesse momento aqui, eu quero também aproveitar e já anunciar mais uma pessoa convidada e é esse convidado para a Pasta, para a Pasta não, desculpa, para a Fundação Palmares que é muito, uma conquista do povo afro-brasileiro e como presidente do novo valor nós temos que ter esse compromisso, então eu estou convidando, convidei e ele já aceitou o João Jorge presidente do Bloco Lovu, um dos fundadores do Bloco Lovu para fazer o resgate da Fundação Palmares que precisa da Fundação Palmares completamente depredada fisicamente e também da sua estrutura interna.